Música Confira a previsão do tempo na região norte do Brasil e temos nuvens espalhadas por todos os lados, principalmente entre Rondônia, Amazonas e Acre, onde pode chover a qualquer momento aí dessa quarta-feira, com pancadas, trovoadas, a gente não pode esquecer que tem muita umidade, muito calor na região norte e por isso a condição para pancadas de chuva em todos os estados. Olhando a quantidade de chuva prevista, a gente vai perceber mais uma vez que ela pode variar aí de 30 até 50 milímetros em alguns pontos onde chove mais, como é o caso do sul de Rondônia e atenção para o sudoeste do Tocantins, onde podemos ter até 70 milímetros acumulados.